DJ Vitor, ele mesmo, pelo do carneiro mineiro, de bandraque parceiro Hoje eu vou filmar o foguetão, vou brotar mas vou pra curtir o bailão Embicar e tentar a opressão, no intuito de atrasar os irmão Pedir o doc e habilitação, diz que anda sem retro da inflação Perguntando da placa tal copão, que não é pra falar com a mão no chão Só não me leve a mal, mas vou de grau, a caça hoje não vai correr do mal União de milhão e de mil grau, a melhor resposta pra esse final Cês que meteram o lock, entraram em choque, não mostrou pra que veio Se brotar, segura, que hoje não é fuga de cão, nós veio Cês que meteram o lock, entraram em choque, não mostrou pra que veio Se brotar, segura, que hoje não é fuga de cão, nós veio Se brotar, segura, que hoje não é fuga de cão, nós veio Se brotar, segura, que hoje não é fuga DJ Vitor Ele mesmo Pelo do Carneiro Mineiro De Maldraga Hoje eu vou filmar o foguetão Vou brotar mas vou pra curtir o bailão Embicaram e tentaram a opressão No intuito de atrasar os irmão Pediram doc e habilitação Diz que anda sem retro da inflação Perguntando da placa tal copão Que não é pôr pra ralar com a mão no chão Só não me leve a mal mas vou de grau A caça hoje não vai correr do mal União de milhão e de mil grau A melhor resposta pra esse final Cês que meteram o lock Entraram em choque Não mostrou pra que veio Se brotar segura Que hoje não é fuga de cão Nós veio Vai Cês que meteram o lock Entraram em choque Não mostrou pra que veio Se brotar segura Que hoje não é fuga de cão Nós veio Se brotar segura Que hoje não é fuga de cão Nós veio Se brotar segura Que hoje não é fuga DJ Vitor Ele mesmo Pelo do Carneiro Mineiro De Mandrake Martins